Americano, mais uma moto custom 300 cilindradas com 30 cavalos de potência confirmada para o Brasil, não está dando tempo nem de respirar É Americano, com esta nós temos agora 7 motos custom confirmadas para o Brasil foi informação ontem sobre esta moto especificamente no canal do meu amigo Bill Motoka é mais uma moto da Shinerai e eu quero fazer uma contextualização com relação a esta moto inclusive eu já até publiquei vídeo desta moto lá no passado porque na realidade é uma marca chinesa chamada de Moto Fino e o nome da moto é Street Boy e foi uma alusão que a marca fez a nova Harley Davidson Sportster S inclusive a moto até parece um pouco com ela e o fato é que esta moto está aqui no Brasil, está lá na fábrica da Shinerai no complexo de Swap, lá no Nordeste e esta moto está confirmada de acordo com o meu amigo Bill que falou diretamente com o Thomas que mandou um vídeo para ele inclusive ele pôs este vídeo lá no canal, você pode assistir o vídeo na íntegra no canal dele está confirmada para o ano de 2025 mas por que esta moto e não a QJ Motor SRV300? vamos trazer uma especulação em cima desse assunto também quero te convidar a assistir esse vídeo até o final vamos falar de todas as motos que nós temos confirmadas para o Brasil embora nenhuma tenha chegado ainda e você pode ajudar o canal Moto Diário se inscrevendo no canal deixando um like no vídeo, deixando um comentário impulsionando esse vídeo nas suas redes sociais e dando aquela moral aí para a gente beleza, americano? se você quiser e se você puder, participe do sorteio da minha moto esta Street Glide Verde Militar o nome dela é a Mosca Varejeira a moto que eu fiz, a moto de excursão Atacama várias viagens pelo Brasil é só entrar nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou na descrição de todos os vídeos mais recentes aqui do canal e ao participar você, além de ajudar o canal Moto Diário a ficar nessa plataforma do Youtube você participa do nosso grupo exclusivo de Whatsapp que é para apoiadores do canal, beleza? bora para o vídeo é americano, o mercado está ficando extremamente interessante e aquelas que navegavam solitárias num oceano de possibilidade já terão bastante competição a partir desse ano de 2024 e estamos falando aí da Royenfield com a sua plataforma J e das novas motos que foram anunciadas pela Shinera estamos falando de quatro motos esta mais recente é uma moto que está até publicada em uma reportagem na verdade tem duas reportagens eu achei uma em português na revista Motociclismo lá do ano de 2022 que fala o seguinte Moto Fino Street Boy V Master 300 cilindradas a cópia chinesa da Harley Davidson Sportster S traz a estampada aí a moto na capa e ontem o Bill Motocic anunciou essa moto aí pela informação que foi passada pelo Thomas para o Bill ele anunciou no canal dele a vinda dessa moto para o início do ano 2025 então muito possivelmente a moto já está aqui no Brasil para passar pelo trânsito de homologação ou simplesmente ela vai ser homologada lá na China mesmo tendo em vista que a Shinerai tem essa política de homologar a moto lá fora e trazer homologada já pelo menos é o que nos foi informado algum tempo atrás com essa moto americana nós chegamos a sete motos custom verdadeiras vamos dizer assim no mercado brasileiro novas sem contar a Meteor 350 que já está por aí há alguns anos vamos colocar dessa forma então nós temos aí essa moto com 300 cilindradas essa marca Moto Fino é uma marca chinesa que é parceira comercial e no esquema de Joint Venture que é o compartilhamento de tecnologia com a QJ Motors QJ Motors que faz motores inclusive para Harley Davidson com duas motos de 500 e 350 cilindradas estão sendo comercializadas no mercado chinês mas também equipa aí marcas como a Kiwi como a Benelli que pertence a QJ Motors e tem uma parceria com a Shinerai também a vinda dessa moto eu não sei se inviabiliza não sei vou ter que ir atrás dessa informação e trazer aqui para nós em um próximo vídeo se inviabiliza a vinda das SRVs 300 e talvez 500 cilindradas eu imagino que essa moto esteja sendo colocada com esse motor da QJ Motors para ficar um pouco mais barato para conseguir ter preço final mas não é uma informação oficial é uma informação que eu estou especulando antes que alguém fale que eu estou trazendo informações não verdadeiras então eu imagino que seja isso mas vou conversar com o pessoal da Shinerai no decorrer da semana vou tentar falar com o Thomas diretamente para ver com relação a vinda dessa moto se realmente as motos da QJ Motors ainda virão se não essa moto traz exatamente o motor da QJ Motors que é o mesmo motor utilizado na SRV 300 cilindrados e uma moto que chega aí a mais de 30 cavalos de potência vamos colocar assim roda de liga leve suspensão invertida na dianteira freadice nas duas rodas arrefecimento está líquido toda uma pompa de moto custom moderna não tem banco para o garupa parece que o espaço para o garupa é bem reduzido americano e aí adicionalmente com essa motoca chegando no mercado nós temos mais outras da própria Shinerai nós temos a Denver que seria a Lifan V16 custom clássica tradicional nós temos a Titanium ou Titanium que seria a Lifan V16S moto linda maravilhosa também e para o mês de julho nós temos confirmado a chegada já da K19 Lifan K19 que receberá o nome aqui no Brasil de Iron moto com motor de 250 cilindradas que não é um motor em V mas que chega a 27.9 cavalos de potência se caracterizando como a mais potente da categoria nessa faixa das 250 300 350 cilindradas até o momento com a chegada dessa motoca e óbvio que nós temos também a expectativa da chegada de três outras motos custo que são a Kawasaki Eliminator 450 ou 500 o motor é 450 cilindradas mas pode ser que ela receba o nome de Eliminator 500 como recebeu lá na Europa mas é um motor de 450 cilindrados moto que vai ser trazida pela Kawasaki a expectativa é que seja trazida ainda nesse primeiro semestre então antes do meio do ano pelo menos é o que me foi informado internamente pela Kawasaki e obviamente nós temos uma novela muito grande e aí eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com essa novela porque realmente nós não sabemos o que está acontecendo com a famigerada Meteor ou Super Meteor 650 né já estão falando que essa moto só vem no segundo semestre estão falando no mês de agosto espero que não seja agosto do pai inclusive Feliz Pásco para todo mundo que hoje é domingo um Feliz Pásco e um dia maravilhoso para todos nós e essa moto está extremamente atrasada né então nós temos essa moto que vai chegar em algum momento a expectativa é que chegue eu tenho expectativa eu expectativo né tu expectativas nós expectativamos não corta essa parte aí não vou cortar nada só deixar aqui mesmo eu tenho expectativa de que ela chegue ainda no primeiro semestre mas nas redes sociais já se escuta aquele murmurinho de pé de ouvido que essa moto é só a partir de agosto aí eu fico na dúvida né se é agosto mesmo se é agosto daquela forma que nós conhecemos né agosto final do ano né tomara que não e concomitantemente com a Super Meteor 650 nós temos confirmado também a vinda da Shotgun 650 moto que completa aí a nossa sétima moto custom né algumas na média para baixa cilindrada outras na média cilindrada né 650 cilindradas 500 cilindradas e motos que vão compor o mix nacional de motocas custom bom falando bem a verdade americana eu espero que isso tudo ocorra muito em breve porque todos nós já estamos extremamente ansiosos sem paciência cansados de esperar e espero que essas motos estejam disponíveis nas concessionárias muito em breve para que nós possamos fazer os nossos planejamentos para comprar aquela motoca beleza americana chegou até aqui deixa um like no vídeo deixa um comentário se inscreve aí no canal impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais dá aquela moral para a gente e ajuda a gente a se manter relevantes aqui no youtube se você puder e quiser se torne membro do canal também porque se tornando membro você ajuda a gente a se manter na plataforma beleza um abraço para você excelente domingo uma semana abençoada que comece no dia de hoje uma feliz páscoa tempo de reflexão para você para sua família e para todos nós que somos amigos aqui do canal moto diário beijão para vocês e daqui a pouco eu volto tchau tchau e aí Se inscreva no canal.